Olá, vou demonstrar este cuco xalé alemão. Ele é eletrônico, isto é, a pilha, todo em madeira, muito rico em detalhes. A maioria desses detalhes são todos feitos à mão. O tema dele é roda de moinho e campaninha. Ele é a movimento na roda e é a moça que puxa o sino. O cuco sai a cada hora e depois do cuco sair toca uma melodia diferente. Muito linda esta peça.